Tem uma história que estão fazendo golpe com a tua cara. Exatamente. É verdade isso? Verdade, isso. Olha, essa semana eu entrei no meu programa, na Record, e disse, ó, gente, estão usando a minha foto pras pessoas. Agora tem uma renegociação de dívida, né, que o governo federal colocou em prática, até muito legal, porque nós temos uma quantidade imensa de super endividados no Brasil, então é bom que as instituições financeiras façam um acordo. Aí o pessoal entrou aí com, olha, pague R$ 69,00, seja lá qual for a sua dívida, o valor da sua dívida, que vai quitar a dívida. Mentira, é golpe. E aí você põe minha foto, minha foto pra dar credibilidade pro negócio. Eu já tomei todas as providências, foi instaurada em queda policial, foi bloqueado o site, foi bloqueado as contas bancárias. Eu peguei, agora vou atrás, vou pegar o pessoal, não tem dúvida que eu vou pegar. Agora, é um absurdo que eles usem a minha imagem pra dar golpe. Aí você tem que correr atrás das redes sociais, falar pra todo mundo, gente, olha, é golpe, não entra nessa, né, porque estão usando a minha foto. Quando eu, se eu fizer a publicidade de alguém, eu vou falar pessoalmente, olha, é uma empresa séria agora, usar desse jeito. E o pior, que eles não estão só usando a minha imagem, estão usando o nome de uma empresa que faz a negociação de dívida, mas que não tem nada a ver com essa história. Então, eles pegam, são sites falsos. Quantas vezes o pessoal não entra, né? Leilão, então, de carro, leilão de moto, leilão de caminhão. Tá cheio de site falso. Cuidado, gente! Não sai por aí depositando dinheiro na conta, vai pessoalmente ver. Porque ainda, essa relação virtual, ela não tem segurança jurídica. Exato. Então, o que tá na tela, será que é verdadeiro? É, ô Celso, você é um cara da rua, né? Muito tempo é um cara que, pô, agora a internet... E por que eu não saio da rua? Porque eu vou perder a sensibilidade. Óbvio. Na rua, eu sei o que tá acontecendo. Eu tô convivendo com as pessoas que estão falando pra mim o que tá acontecendo. Se eu ficar no estúdio só, eu vou perder a sensibilidade.